Oi, tudo bem? Eu sou o Paiva Frade. Eu venho falando em alguns vídeos a minha visão sobre a arte brasileira do século XIX, século XX e as justiças e injustiças que fizeram com determinados artistas durante esse período. Algumas injustiças são de esquecer nomes tão importantes que foram aclamados pela crítica mundial. Hoje nós vamos falar de um artista nascido em Alto Tejo, no Acre, em 1910. Era filho de um índio peruano e mãe cearense. Ainda criança, ele foi viver em Fortaleza, onde exerceu vários ofícios para sobreviver. Como ele mesmo dizia, abre aspas, Sou analfabeto, só aprendi a assinar meu nome. Deixei de pequeno o Acre, já fiz muita coisa na vida. Fui sapateiro, sei consertar sapato tanque ou polar. Fui tamanqueiro, mestre de oxigênio e carbureto. Guarda de barco, escafandrista de tirar coisas do fundo do mar. Consertador de guarda-chuva, um pouco de barbeiro, ajudante marinheiro. E foi aí que em Salvador conheci minha mulher, Maria Dalva da Silva, filha de uma baiana que vendia acarajé, no Pelourinho. Tive 12 filhos, 5 estão vivos. E só a Chica da Silva pinta como eu. Agora, de muito tempo pra cá, sou pintor e só pintor. O começo de sua carreira artística se deu por volta de 1937. Às vezes, quando via um muro caiado, sentia vontade de pintar. E então, eu pegava um pedaço de tijolo, vermelho, que me servia de rubro e de sanguíneo. De um bocado de mato verde, tirava as cores embalsamadas da escuridão e da tristeza. E usava ainda um pedaço de carvão, que eu chamava de caon mortuário. Pois fazia com ele o preto e o cinza. E começava a pintar os muros. Ele foi descoberto entre 1943 e 1945 por Jean-Pierre Chablot. Um crítico e pintor suíço, que deu pra ele o guache, pra ele começar a pintar. Chablot passou a divulgar os trabalhos nos salões de Genebra, na Suíça, em Lousane. E em outros, vários salões pelo mundo. Também na Suíça, ele levou este artista para a Exposição Brasileira de Arte Folclórica e Popular, no Museu Etnográfico de Neuchatel, em 1956. Chablot dedicou-lhe ainda um artigo, chamado Um Índio Brasileiro Reinventa a Pintura. Publicado numa prestigiosa revista francesa, em 1952. Com o passar dos anos, o caboclo analfabeto tornou-se um dos mais importantes pintores ingênuos brasileiros, expondo com frequência em várias cidades do país e do exterior, chegando a conquistar menção honrosa na Bienal de Veneza, na 33ª Bienal de Veneza, em 1966. Aí vem, para Chico da Silva, o revés da fama. Ninguém descreveu melhor essa fase do que o crítico José Roberto Teixeira Leite, no dicionário crítico de 1988, que eu tenho ele aqui. Vamos transcrever. Infelizmente, todo esse sucesso acabaria por subir a cabeça de Chico da Silva, despreparado para tanta fama e dinheiro. Ele, que foi até então o intérprete de uma mitologia diluída na tradição oral de uma região imensa, que somente ele fixou e refletiu. Segundo o crítico de arte, Clarival do Prado Valadares, Chico da Silva passou a se exceder na bebida e nos gastos com belas mulheres. Colocou dentes de ouro, dizendo-se o boca rica. E quanto mais ganhava, mais ele dissipava. Em dado momento, já tinha vendido a marchands mais quadros do que poderia pintar, passando então a contratar ajudantes. Aí começa a história de um artista social. Assim, o Chablô mesmo, em 1969, não entendendo a grandiosidade social de sua arte, começou a escrever um artigo no Jornal do Brasil. Chico da Silva, a ingenuidade perdida. A partir disso, Chico da Silva adoeceu por cirrose hepática e tuberculose. Foi internado num sanatório. Recuperou-se, mas passou quatro anos no hospital psiquiátrico. Mas antes de falecer, concedeu uma grandiosa entrevista a Luiz Ernesto Machado, que praticamente anula o artigo com cunho unicisto, o artista tem que ser único, do Chabô de 1969, mostrando-se um artista verdadeiro, puro e ingênuo de corpo e alma. Abre aspas. Não tenho medo da morte. Quero deixar umas coisas pra ficar, uns livros, quadros, não deixo nada. Não sou católico nem apostórico, nem crente. Gosto dos homens porque meu pai me fez, e gosto das mulheres porque minha mãe me teve. Mas quando morrer, acaba tudo isso. E a alma é para passarinho. Sinto alegria, sinto poesia, sinto música dentro de mim. Às vezes, sinto que sai uma música de dentro de mim. Então me sinto feliz da vida. Essa música, essa vida, muito lutei, nada roubei. O que me levaram, levaram. Sejam todos muito felizes. Isso mostra o pensamento do artista. E uma forte tese é de que nunca houve fraude ou cópia intencional por parte dos ajudantes de Chico da Silva, que foram Claudionor, Babá, Chica da Silva, Garcia e Ivan. Tão ingênuos quanto eles. Essa tese vem à tona nos dias atuais e suscita a crença de que foram produzidas dentro de um processo criativo, de ateliê coletivo, chamado Escola de Pirambu. Em 1977, Chico da Silva e a Escola de Pirambu foram temas de um simpósio da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Falando exatamente sobre isso. Apresentaram pesquisas do fenômeno artístico criativo chamado Escola de Pirambu, que trouxe ao mundo uma estética nova, pura e plural. Que foi capaz de dividir para uma comunidade um pouco das benesses da arte. Uma comunidade pobre, super carente. De certa forma, Chico da Silva compartilhou tudo o que tinha. Foi um socialista da arte. É preciso fazer justiça ao criador dessa linguagem e também aos seus auxiliares. Em 2022, mostras em museus e galerias sobre Chico da Silva tentam ainda transformá-lo em um artista único e não citam a Escola de Pirambu. Chico da Silva, sociológica e artisticamente, é mais que um artista. É a Escola de Pirambu. Erra quem diz que os quadros da década de 60 foram pintados apenas por ele. Não é a verdade. Pois em 69, Jean-Pierre Chablot já denunciava as pinturas com seus ajudantes. Então, me parece que correto é dizer que Chico da Silva é a marca primaz da Escola de Pirambu. Não adianta dizer que essa fase ou aquela fase vale mais porque foi ele que pintou. Pois é praticamente impossível distinguir os quadros que eram pintados nessa escola junto com ele. Dizer que é da década de 60 é um absurdo, na minha opinião. O meu nome é Paiva Frade e hoje falei da Escola de Pirambu, criada por Chico da Silva, que trouxe consigo Claudio Honor, Babá, Chica da Silva, Ivan, vários artistas que dividiam o ateliê e o ofício da arte. Mas resta dizer que a brilhante arte de cores magníficas, expressivas, como nunca vistas antes no mundo, parte dessa escola participante da Bienal de Veneza, da 33ª Bienal de Veneza. Um grande abraço. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe aqui os seus comentários. Tchau!